Salve, salve galerinha, beleza? Boa tarde, boa tarde. Hoje dia 28 do mês 6 de junho de 2018. Tá um dia bonito aí ó. Tamo na BR-325. BR-325. No estado de Minas Gerais. Hoje aí uma quinta-feira. Temperatura de 24 graus aí ó. Caí 251, 235. BR-251. Acabamos de passar ali pela placa. Eu já falei em vídeos anteriores que eu não guardo o nome de BR. Eu pra mim só conheço a 101, 116. O resto eu esqueço tudo. Então essa belíssima paisagem aqui. Aqui dá pra você ver uma panorâmica. Acabei de passar por Salinas. Estou indo pro Recife, no Pernambuco. Lá em Jaboatão dos Guararapes. Fiz esse vídeo ali à tarde. Era 10 pra 1 da tarde. Meio dia e 52. Um trecho bastante pesado. Um trecho com... Bastante tobogã, que a gente chama na linguagem caminhoneira. Que é aquelas embalo de descida e depois uma subida. Mas é... É um trecho bem pesado pra caminhões. Ela... É uma rodovia... Relativelmente boa, né? Embora seja uma rodovia de... De trecho simples. Tem um trecho muito ruim ali que fica entre Montes Claro e o posto Chimba. Pouco antes ali da entrada pra... Pra Taiobeiras, pra aqueles lados ali. Que é um trecho muito ruim. Vivem fazendo conserto, reformem e não tem. E tem um outro trecho aqui em cima também. É... Antes de chegar em Salinas ali. Que eu esqueço de um lugar ali. Que também é um trecho bem ruim. Com bastante ondulações e... E aí são só esses dois trechos ali que são bem ruim. O resto é um trecho bom. É um... Um trecho... É... Bastante isolado. Você não vê fiscalização. Você não vê radar. Você não vê rodovia... Polícia rodoviária. É... Não tem assim... É... Postos um próximo do outro. É... O maior que tem ali é o posto D. Pedro em Salinas, né? O Gene Papo, D. Pedro, o Tamboril, né? E o Chimba. São os postos mais conhecidos. Agora de Salinas até o posto Faizão. É um trecho bem isolado. Existem radares em algumas descidas. Por causa do alto índice de acidente. Tem um... Não nesse trecho aqui que eu tô. Não trecho mais pra trás. Que já... Saia mais barato colocar o radar. De que ir lá juntar os corpos... Dos caminhoneiros e motoristas. E outros que morrem assentados e queimados. A maioria pega fogo. Então tem uns trechos... Em descida muito forte. Com curvas fechadas. O pessoal desce... Porque é uma pista com... É... Flui rápido, né? Diz ela... Com vida pra soltar. E... Pouca fiscalização. O pessoal acelera mesmo. Solta de ponta cabeça. Como diz na linguagem dos caminhoneiros. Então tem vários... Acidentes. Muitas pessoas perderam a vida... Em alguns trechos dessa rodovia. Ela... A noite... Apesar que é uma região que tem bastante... Sepilua e tal, né? Um sepe que tá meio claro. Porque ela... É alta, né? E aberta. Não tem montanhas, assim... Morro que cobre. Ela não chega a ficar totalmente... Negro, escuro. Em determinados dias, né? Mas é bem isolado. Como vocês podem ver. É uma paisagem bonita. Panorâmica. De se passar. Porque é uma região bastante pobre. Você encontra pessoas aí... Em alguns trechos... Pedindo alimento. Pedindo comida. Pedindo comida. Hoje mesmo... Lá perto da Serra. Do Francisco Sá. Pra frente um pouco ali. Tem crianças que eu lembro deles... Quando eram criancinhas. De 5 anos pedindo. Hoje estão lá jovens. Com 15 anos. E continuam lá pedindo. Fazendo sinal de fome. Na barriga. Sinal de que quer comer. Realmente é uma região pobre. Agora não sei se... É a... Não, eu não sei comentar. A necessidade tem. Que não tem oportunidade no lugar desse. Talvez pessoas que não conseguem sair daqui. Tentar uma vida melhor pra fora. Vivem nessa situação. Céu tá bonito. Aqui prevalece a regra. Que todo mundo que conhece que acostamento aqui é pista. Se você não quer bater de frente. Não utilize a regra da autoescola. Que é proibido andar no acostamento. Porque você vai bater de frente. Alguém vai bater em você. Então nesse trecho aqui. Então nesse trecho aqui. Como em outros lugares que eu conheço de pista simples. Acostamento é pista. Divide-se os dois pequenos acostamentos. Para fluir melhor o tráfego. E o tráfego. E da passagem. Utiliza-se muito aqui nesse trecho o acostamento. Como vocês estão presenciando ali na frente. Às vezes vem um caminhão mais leve atrai. Você dá passagem. O outro lá também dá. E é regra. Inventaram. Criaram. E todo mundo que passa aqui. Sabe disso. Então não se assuste. Se quando você estiver nesse trecho. Alguém ultrapassar você em faixa contínua. Onde seria proibido. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Não. Não vou dar. Vai ficar feio. Mas seria mais ou menos isso aqui. O cara abre. É que é proibido ultrapassar. Tá vendo? É proibido. Não tem visão. Pode causar um acidente. Mas aqui divide-se a pista. Eu não vou passar pra você. Ele tá dando oportunidade pra mim passar. Isso é muito utilizado aqui. A pessoa utiliza o acostamento. Como pista. E divide-se a pista. E como essa é uma regra. Que foi criada por quem transita nesse trecho. A causa de acidentes é bem maior. E cada susto aí que vocês não imaginam. Às vezes vai dois daqui pra lá. Um ultrapassando o outro. E vem dois de lá pra cá. Um ultrapassando o outro. De vez em quando dá um canga aí. Os caras se partem no meio aí. Que é feio de ver. Então é esse trecho. Da BR-251. Que liga lá da C-16 até Montes Claro. Depois de Montes Claro até Sete Lagoas. Também se utiliza. Lá tem menos acostamento. Mas a regra que impera é essa. Então se um dia você estiver trafegando por aqui. Ou você perceber. Não se assuste. Porque é normal. Quem conhece transita por aqui. Dividir o acostamento com a pista. Não há uma fiscalização. Os acidentes são constantes. Ultrapassagens sempre tem. Perigosíssimas. Essa faixa do meio é ignorada por completo. As pessoas não utilizam isso como sinalização de trânsito aqui. Infelizmente. É raro né gente. Alguns sim. É evidente. Mas é muito raro alguém utilizar isso como. É. Como sinalização. É. Na base da. Da dedução. Vou mostrar aqui. Eu posso passar. Ainda não. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu não quero ultrapassar esse caminhão. Porque ele está mais leve do que eu. E eu tenho certeza que se eu passar ele. Daqui a pouco ele vai estar passando por mim. E não vai ser. Não há nada interessante nisso. Só quero usar isso como exemplo. É muito constante. É muito comum você ver isso aqui. Eu vou. Abrir aqui. Pra vocês verem que tem um caminhão atrás. Que ele vai passar por mim. Em determinado ponto aí. Se der tempo aí. Vai estar lá atrás. Não vai passar não. É perigoso. É. Não tem fiscalização. Não. É. Aqui é. Bem deserto. É um trecho que. É bastante utilizado também por ônibus de turismo. Que faz contrabando. Vem do Paraguai. Vem pra outros lugares aí. Porque ele é um trecho de pouca fiscalização. E é utilizado muito pra isso também. Ó. Caminhão queimado aí. Carro. Sei lá. Existe muita marca de carro queimado. Caminhões queimados. Tombados. Como em toda rodovia. E. Já viu né. Colisão frontal. Normalmente é fatal. Tá bom galera. Só um trechinho pra vocês. Estão indo pra Recife. Que eu gravei esse vídeo a tarde aí. Pra mostrar um pouquinho pra vocês verem. Um pouco da paisagem. E. Sentir um pouco da. Da estrada aí. Eu já fiz um outro vídeo aí. Vindo lá pra cá. Duas horas e pouca. Gravando. E. Agora eu tô fazendo mais um pouquinho isso aqui. Tá bom. Valeu galera. Dá um joinha no vídeo aí. Dá um like. Se inscreva no canal. E chique bacanizada hein.